Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite Bom dia pra quem é de dia, boa tarde pra quem é de tarde, boa noite pra quem é de noite Tudo bem com vocês, gente? Espero que sim Se não tiver, vai ficar, se Deus quiser Gente de Deus Mas antes de eu falar o babado pra vocês Deixa eu contar só uma coisa Contar não, deixa eu pedir a vocês Que vocês que querem me acompanhar no Instagram É MicaelMendio58 E o nosso outro canal, é o canal Só Verdades É o canal de resenha também, tá? Mas lá por enquanto, gente, eu vou fazer mais live Mas de vez em quando eu vou colocar um vídeo, tá bom? Bora lá, gente, as nossas resenhas, as nossas fofocas Fofocanão, né, gente? Resenha Gente, tô sabendo de um babado Babado fortíssimo É Tô sabendo, gente, que a Dona Pitu Tá levando namorado Um namorado pra dormir dentro da casa dela Uma pessoa que ela mal conhece É Mica, mas por que que tu vem se meter na vida dela? Porque ela é uma pessoa pública, gente E o aço errado, né, gente? Você tem uma filha Você, ela tem uma menina Não, uma filha Sai daqui, mosca Ô, gente, olha a mosca aqui Tirei a mosca daqui, pessoal Gente, vamos deixar de brincadeira Vamos falar aqui Ela tem uma filha, gente Dona Pitu tem uma filha Se eu não me engano, a bichinha tem dois aninhos Gente, hoje em dia Não tá pra gente colocar qualquer um dentro da casa da gente, não Sabe por quê? Porque quantas crianças aí são violentadas? Quantas pessoas Quantas crianças E quantas mulheres, gente Mal conhece o cara Coloca o cara dentro de casa O que que acontece? Vocês verem, né? Nos jornais policiais O que que acontece com essas pessoas? Meninas, vamos ter juízo Vamos ter cautela Em relação a quem você coloca dentro da sua casa Principalmente quando você tem filho Por quê? Porque o teu filho é o teu bem precioso É o teu bem mais precioso que você tem na tua vida É o teu filho E Dona Pitu, gente Tá fazendo tudo errado Todo mundo tava vendo que a Dona Pitu Tava Tá solta na buraqueira Pitu tá Tá assim, sabe? Vamos ter mais juízo, né? Dona Pitu Vamos ter mais juízo Você tá fazendo coisa Que eu tenho certeza absoluta Que o teu ex nunca imaginou Que você fosse capaz Das coisas que você tá fazendo E não precisa vir me ameaçar No WhatsApp Tá bom? Não precisa Que esse vídeo não vai ser tirado do ar, não Tá? Não precisa E outra coisa Você Se você não quer ser falada Você ande direitinho Porque não é mentira que eu tô falando de você Tô falando que você é verdade Tem provas sim no meu WhatsApp No meu Facebook No meu Instagram, tá? Aí você vem Ai, tu tem nada a ver com a minha vida Meu amor, você é uma pessoa pública E eu tô vindo aqui Porque eu quero te ajudar Muitas coisas eu quero abrir o olho De certas pessoas Tipo você Não é por você não Que você é uma pessoa muito arrogante Muito arrogante e prepotente Diferente, né? Do que você mostra ser Muito diferente Dona Pitu Gente, quem não conhece Pitu A Pitu Ela fez um vídeo Bebendo, sabe? Aquelas perguntas Mais feias do mundo Não querendo ser Ser moralista De maneira nenhuma, gente Mas ela É o canal de família, né? Que ela coloca Canal de família Que de família não tem mais nada Ela se separou Ai ficou louca na buraqueira Ai, gente Ela fez um vídeo Morrendo Morta de beba Bebendo Ficou beba Ai foi nos stories Fazer vídeo Ai, eu tô beba Não sei nem se eu vou aguentar Postar isso aqui Porque eu tô toda melada E outras besteiras Que ela falou também Que eu não quero falar aqui Porque esses dois stories, gente Eu tenho gravado É Tenho E o vídeo dela também Eu tenho baixado aqui Pra se ela vinha falar Qualquer besteira Eu desmenti ela Aí, gente Eu vim aqui Fiz a resenha Ela achou ruim Dona Pitu Achou ruim Tanto, gente Que é Gente, a Pitu Já aprontou tanto comigo Ela me disse Um monte de besteira Se você ver Ela nos vídeos Você vê Ai, como ela é Boazinha Do interior Mais nada, gente É uma lobo Em forma de cordeiro Tá bom? É uma lobo Em forma de cordeiro E tem mais, gente Ela ainda fez o negócio Comigo Mandando uma pessoa Se passar por irmão dela Porque eu tinha Eu tinha feito O meu contra ela, né E ainda Ainda fez Ainda tá aqui comigo Tá comigo Não tirei, não Aí ela ficou Preocupada Com esse B.O. E mandou E mandou Menino, gente Menino de menor Tenho as provas Também no meu No meu No meu Instagram E depois quis passar Uma de boa moça Gente, me poupe Nos poupe Se poupe É muito melhor Uma pessoa desbocada Como eu Que diz o que penso Do que uma pessoa Que se passa Pela mosca morta Não é isso? Aí vai de cada um Tem gente que Ai Que quer defender Os morais E os bons princípios Mas fica passando A mão Na cabeça De pessoas Que fazem coisa errada Se a pessoa Quer fazer coisa errada Que faça Mas não envolva Criança, gente Não envolva Que isso é Não é errado não, gente Isso é péssimo Isso é péssimo É Duas Três Coisas que eu odeio Quem judeia É criança Animais E pessoas idosas Tá? Porque é É triste, gente É triste Mas é um conselho Que eu tô dando pra ela Toma de conta Da tua filha Tua filha É o teu bem maior Que você tem na tua vida Zela Zela pela criança Não coloca qualquer pessoa Dentro da tua casa Ah, eu quero namorar Namora Sai pra alguma parte Mas É zela pela tua casa Zela pela tua filha Tá bom? Que você Gente, essa pessoa Tem preguiça Que nem presta Até pra falar Ela é preguiçosa Né? É assim É isso, gente Terminar aqui o vídeo Bem rapidinho Se vocês gostaram do vídeo Dá um joinha E se inscreva no nosso canal E vocês adoradores Que vêm encher o saco aqui Vão ser bloqueados sim Se você der sua opinião Tranquilo Beleza Mas se você vier Com xingamento Vai ser tirado do canal sim Tá? Aí você só vai ter o direito Só de ver nossas resenhas E de ver os canal dos nossos De ver o canal não E de ver os comentários Dos nossos inscritos Tá? É isso, gente Beijão Fiquem com Deus Que Deus abençoe vocês Assim grandemente